Música 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 No programa de hoje eu quero falar sobre um clássico da Marvel Embora as pessoas digam que não existam clássicos Nessa editora E também a própria editora Faz o... faz questão De eliminar os seus clássicos da cronologia A edição Do casamento do Homem-Aranha É um marco Bastante grande Num dos principais personagens Que a Marvel Já produziu e ainda ganha dinheiro com isso Então vou falar sobre ele Aqui é a edição da Salvat Ele já foi publicado no Brasil Pela editora Abril Mas a Salvat publicou mais recentemente Tem as edições também 290, 292 Que é o pré-casamento O pedido e o pré-casamento E Amazing Spider-Man Paralels Lives Que é um... É um resumão Da vida do Peter História interessante Um resumo Se ninguém conhece o personagem Bem, eu queria pegar essa... Falar sobre essa revista Que já foi lançada faz um tempinho Eu acho que foi em junho Se eu não me engano Aqui no Brasil Ou maio, junho, alguma coisa assim Mas é fácil de encontrar E tal Porque nos últimos... Depois de anos e anos Com o Dan Slott À frente do personagem Nos roteiros Do Peter Parker O Dan Slott sai Das revistas mensais Na Marvel O novo autor Fica responsável Pelas revistas do... Pelo menos pela revista principal Do Aracnid Que é o Nick Spencer Que apareceu bastante Nos últimos anos Em sagas da Marvel E outras histórias É... Uma das... Talvez... Uma das principais... Coisas que ele... Declarou e agora Já... Já começou a apresentar É o retorno do relacionamento Da Mary Jane Com o Peter Parker Bem... Eu queria falar sobre essa edição Mas não necessariamente sobre ela Mas sobre como o Homem-Aranha Ele era importante E como ele conseguiu muitos leitores Com o decorrer do tempo Eu acho que Diferente da maioria dos super-heróis O Peter Parker Teve uma evolução de personagem Desde o início A gente acompanha o Peter Sendo picado por uma aranha radioativa Nos anos 60 E ele está na escola Depois a gente vai acompanhar ele Entrando na faculdade Saindo dela Procurando os primeiros empregos Passando por vários relacionamentos Até que a gente chega No final dos anos 80 Meados dos anos 80 Um grande passo Para o personagem Depois de ter perdido Namoradas Tanto por rompimento de relação Quanto por morte Seja por causa do... De uma doença Seja por causa De um ataque De um dos seus inimigos E aí ele finalmente Se declara E resolve Casar Com a Mary Jane Resolve se casar Com alguém Mary Jane Inclusive Que é uma personagem Que Está sempre acompanhando ele Desde Desde as primeiras histórias Não na... Exatamente Nas primeiras Mas logo Nos primeiros anos Ela aparece E ela Cada vez Ganha mais importância Até que finalmente Depois Do relacionamento Da Gwen Stacy Eles acabam Se aproximando E Finalmente A gente tem A edição do casamento Do Peter Com a Mary Jane Isso mostrava um crescimento Um amadurecimento Do Peter Mesmo que numa cronologia Diferente da nossa Mesmo que num desenvolvimento Cronológico Diferente do nosso Então a gente via Que esse personagem Crescia E os leitores Eles tinham No Peter Parker Essa relação De transformação De amadurecimento Mesmo Bem Em determinado momento Em meados dos anos 90 A gente teve a saga do clone Eu sou um dos que gosta Da saga do clone Embora ela tenha Grandes problemas Mas Um dos maiores problemas Que eu vejo Aconteceu lá Que é A morte da tia May Que depois Ela não morreu de verdade E O nascimento Da Da filha deles Que seria A pequena May Parker Depois gerou um universo paralelo Que é Muito legal Mas a morte da tia May E o casamento E o nascimento Da filha Ia mostrar Mais um passo No desenvolvimento Da vida do Peter Agora do Peter Com a Mary Jane Que Bem Ele foi Interrompido Porque os autores E a A própria editora Decisões editoriais Não achavam Interessante De ter um super herói Com um filho Acho que esse foi o começo Do fim Porque em 2007 O Peter faz um pacto Com o Mephisto E aí ele Acaba com o casamento Tem um retrocesso Nas histórias Do personagem Transformando ele Num personagem comum Sabe Um personagem Como qualquer outro Que tem Um período Da sua vida Paralisado Onde elas Todas as suas ações Tudo Só acontece naquele período Que é um Você É um jovem adulto Mas ainda Não tem relacionamentos Sérios E você pode Acontecer qualquer coisa Tipo Uma das melhores Coisas do Peter Parker Era você acompanhar Esse crescimento Desde a escola Até passando por Várias etapas Comuns Há muitas vidas Isso foi Completamente Eliminado E agora vamos ver O que o Nick Spencer Vai fazer Trazendo a Mary Jane De volta Trazendo o relacionamento Dos dois de volta E Bem Ia ser interessante Deixar os personagens Crescerem Se desenvolverem Passarem o manto Para novos Pupilos Sidekicks Ou qualquer coisa Assim Mas enfim Eu acho que isso É pedir demais Para o universo Dos quadrinhos A própria DC Que eu gostava tanto Da tradição de legado Perdeu Essa característica Nos Novos 52 Transformando Mais próximo De uma Do que a gente conhece Da Marvel De uma cronologia Que se desenvolve Sem necessariamente Nunca se desenvolver De verdade Só Recentemente Com o Renascimento Que os roteiristas Puderam Trabalhar Com outras coisas Como o filho Do Clark Kent Com a Lois No universo Marvel De um vídeo Que eu já falei A gente tem Um universo paralelo Tanto o universo paralelo Como a Mayday Parker Que eu falei Já faz mais tempo Mas um mais recente Que é o universo paralelo Onde o Peter A Mary Jane Estão casados E eles tem Uma filhinha Que acaba tendo Superpoderes Mas foram Doze edições E depois Já envelheceram A personagem De uma forma Que vai Transformar ela Em algo mais Mais genérico Mais uma Adolescente Ou adulta Com superpoderes Quando poderia se Trabalhar Uma narrativa Um pouco diferente Que é ela Criança E o relacionamento Dela com os pais Bem Especificamente Dessa revista Do casamento Do Homem-Aranha A gente está Numa fase Do David Michelin Com vários desenhistas Desde o John Romita Jr O casamento mesmo Ele é do Paul Ryan Que faz Faz a arte É uma fase Com o Peter Com o uniforme Preto Não simbionte Ele já tinha Abandonado Aquela gosma Preta E durante Todas essas Essas três edições De Amaze e Spider-Man 1990, 292 E o anual Principalmente No anual A gente vê Tanto o Peter Quanto a Mary Jane Em dúvida Se vale a pena Casar ou não Por ser um grande passo Por ser Por trazer Uma mudança Muito drástica Na vida dos dois E retrata também Como a vida dos dois É diferente O Peter Completamente Completamente não Mas ele é bem Ele é bem pobre Tem que viver Com as fotos Vendendo as fotos Pro jornal Ele nunca conseguiu Desenvolver Uma profissão Ou trabalhar Em algum lugar Justamente por causa Do Homem-Aranha Que sempre Atrapalhou A vida A vida comum dele A vida civil dele Ao mesmo tempo Ele tentou Abandonar O uniforme Várias vezes Mas sempre voltou Por causa daquela Questão da responsabilidade A Mary Jane Do outro lado Ela é uma Modelo famosa Cobiçada Por várias pessoas E Com bastante dinheiro Ela ganha bastante dinheiro Porque é modelo Porque é atriz E essa Essa vida Diferente Dos dois Essa dinâmica De vida Diferente Entre os dois Vai causar Atrito Que pode Levar A uma decisão De Não A gente não vai casar A gente é melhor Como amigo Bem É divertido Acompanhar Essa Discussão Esse debate Apresentado Na história Embora seja Um debate Interno De cada personagem No entanto A história É bem datada No ponto Tanto da arte Com essas cores Chapadas Que a gente tem A colorização Ela é chapada Não tem Muito degradê Não tem Muita Diferença De De tonalidade Sempre Cores De certa forma Fortes Embora A palheta De cor Dessa Dessa revista Seja alguma coisa Num tom Um pouco Um pouco Mais fraco Mas uma coisa Que marca Bastante A época Que foi escrito E até incomoda Na leitura Na leitura São os textos A gente tem um excesso De balões Excesso De diálogos Expositivos Demais Não é só o excesso De diálogo Mas a forma desnecessária Onde existe Narração Das ações Narração Daquilo Que está sendo Está sendo visto Nos quadrinhos Acho Acho que uma das mais Evidentes É nesse quadrinho Que o Homem-Heré Fala Essa não Aquele Aquela parede Está caindo Naquelas pessoas Essa verborragia Descritiva Desnecessária Ela acaba Tomando A grande parte Do volume Isso acaba sendo Redundante Desnecessário E de certa forma Cansativo A história podia ocorrer De uma forma Bem mais Mais ágil Mas fora isso Que eu coloco Não tanto quanto Crítica Mas como Uma característica Dos quadrinhos Como eram feitos Na época Cris Clermont É sempre o grande Bastião Da verborragia E dos diálogos E caixas de texto Expositivos Em excesso Mas Que pode incomodar E pode Deixar o que O ritmo Um pouco Mais travado Numa leitura De um leitor Mais Mais recente Mas ainda assim É uma história Interessante Marcante E importante Para o personagem Mesmo que ela Tenha sido apagada Mais recentemente Por decisões Editoriais Mas enfim Era isso Que eu queria falar Sobre a revista Ela Especificamente Aqui Do A edição Da Salvat A gente tem Sempre tem um texto final Com uma historinha Uma contextualização De como foi o casamento Um casamento Que ocorreu antes Nas tiras de jornal Por sinal Que só depois Foi feito nos quadrinhos Aqui alguns outros casamentos Que ocorreram Na vida do personagem De vilões E da tia dele Casando E bem Outros Outros momentos Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Lá no facebook Compartilhem O vídeo E comentem O que vocês acham Do casamento Desse período De vida Do personagem E de todas As mudanças Que estão ocorrendo E sempre Mudanças Que aparecem Mas são Acompanhadas De retrocessos Imensos Na narrativa Nunca deixando O personagem Efetivamente Crescer Então é isso Espero que tenham gostado E bons quadrinhos